Eu vou vir com medo mesmo, olha o cara, que lindo, menorzinho Então eu vou vir com cremozinho, a Playboy Que legal isso aí, né? É esse, ó Primeira vez o filme é, ó Ele tá aqui embaixo com o meu, ele é um subedecido, ó Fica bem esfumadinho assim, ó, só o preto mesmo, sem conem Esse aqui, ó, ficou mais curto, esse aqui ficou mais longuinho Mas se eu puxar mais pra lá, vai ficar muito grosso aqui embaixo Vou deixar assim mesmo, gente Tá grande Acho que era melhor ter feito ele separadinho, porque ele tá muito envergado Vou tentar colar aqui Olha como ele tá envergadinho, tá vendo? Porque eu juntei demais Só pra não terminar sem sírios Pronto, gente, ó Passei na bordinha, tô Mas depois que passa, eu faço assim, ó E já esfuma Olha, a bordinha vai ficar mais escura do que o meio E aí E aí E aí E aí E aí E aí